Três empresas que atuam no setor público foram premiadas com o selo Infra Mais Integridade. O reconhecimento veio pela atuação transparente, responsabilidade social e ambiental no setor de infraestrutura. O ministro Tarcísio de Freitas defendeu que a premiação está ganhando maior adesão a cada ano. Em 2021, 19 empresas concorreram. E tenho certeza que o ganho aí é coletivo. Acho que ganham o Ministério da Infra, ganham as empresas e tenho certeza que ano após ano a gente vai ter mais empresas participando, mais empresas vão buscar o selo Infra Mais Integridade. Isso é algo, é um evento que vai começar a ser internalizado no nosso calendário. A gente quer realmente deixar legado, a gente quer realmente transformar.